Três razões pelas quais as pessoas introvertidas possuem um risco aumentado para a síndrome de burnout. Eu já falei sobre síndrome de burnout em outro vídeo, ele vai ficar listado aqui no card e eu não vou repetir as informações que eu apresento lá. Nesse outro vídeo eu falo mais sobre características da personalidade. Um vídeo bem interessante também, acho que vale a pena assistir quem não assistiu ainda. Mas falando aqui mais sobre outras características então, sobre hábitos que a pessoa tem, sobre modo de perceber as situações. A primeira característica que aumenta o risco de uma pessoa introvertida para desenvolver a síndrome de burnout é simplesmente a dificuldade para dizer não. Então a pessoa está lá na rotina de trabalho dela, está já com bastante demanda, com tarefas pendentes e o chefe ou um colega de trabalho tenta passar para ela mais uma tarefa, muitas vezes com grau elevado de urgência, uma tarefa complexa. Ela teoricamente não poderia se responsabilizar por mais aquela tarefa naquele momento ou caso fosse se responsabilizar, deveria delegar para outra pessoa algumas das suas tarefas ou remanejar para poder postergar a entrega, mas ela não consegue falar nada disso. Se ela é introvertida, ela não quer causar constrangimento, ela não quer se expressar, não vai dizer não e ela vai só aceitando mais tarefas. Então ela se esforça, vai se cobrando cada vez mais, tenta corresponder à expectativa do outro e tenta entregar tudo no prazo. Só que isso tem um custo e o custo é a exaustão emocional dela. Então essa é a primeira razão pela qual as pessoas introvertidas possuem um risco aumentado para burnout. A segunda razão complementar a essa, muito semelhante, é a dificuldade para a pessoa delegar tarefas. Então se por um lado, se alguém tenta delegar tarefa para ela, ela não vai dizer não, ela tem mais dificuldade para dizer não, ela vai aceitar e vai fazer tudo como é pedido e vai sobrecarregar. Por outro lado, ela vai ter dificuldade para pedir ajuda, então ela vai se esforçar demais, vai se empenhar, vai fazer o que tiver que fazer e vai resolver sozinha. Só que isso vai ter um custo, é um custo emocional e também, mesmo que ela esteja sobrecarregada, mesmo com muita tarefa pendente, ela vai ter muita dificuldade para delegar. Ela vai ter muita dificuldade para pedir ajuda, para demonstrar a sua vulnerabilidade. Ela vai ter uma propensão a ficar internalizando aquele sentimento de exaustão até que chega uma hora que o corpo não aguenta, que a mente não aguenta. Ela desenvolve, então, o esgotamento emocional, que a gente chama aqui justamente da síndrome de burnout. E antes de falar da terceira característica, apenas lembrando, caso você não seja inscrito ainda no meu canal, foi eu te convidar a se inscrever, então, para acompanhar mais vídeos como esse. E a terceira característica é justamente a busca pela aprovação, a necessidade de aprovação decorrente da autoestima baixa. Nem toda pessoa introvertida é uma pessoa com autoestima baixa, mas muitas são. Até porque a introspecção é uma característica que muitas vezes causa prejuízos sociais. Então, por conta disso, a pessoa vai se sentindo excluída. E se a pessoa tem essa autoestima baixa, tem essa característica, já é introspectiva, já é mais introvertida, e ela leva isso para o ambiente de trabalho, o que vai acontecer? Na tentativa de atrair a atenção do chefe, de se mostrar uma pessoa de valor, uma pessoa agradável, mesmo que ninguém esteja delegando nada para ela, ela própria vai tentar se oferecer, ela própria vai tentar assumir mais funções, vai tentar aprender melhor as situações, vai tentar se envolver, muitas vezes correndo o risco de parecer inconveniente com colegas, e, sobretudo, ela vai atrair a atenção de pessoas que já querem delegar tarefas para alguém mesmo. Então, ela vai acabar por escolha para buscar a aprovação de outras pessoas, para tentar se inserir, para tentar ser vista, para tentar ser admirada. Ela própria vai pedir mais tarefas do que, de fato, ela daria conta. Então, essas três características fazem a pessoa desenvolver, aumentam o risco, melhor dizendo, da pessoa desenvolver a síndrome de burnout. Caso você identifique alguma dessas características, o que a gente tem que fazer? A gente precisa desenvolver um novo modo de agir. Então, na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, a gente vai estimulando a pessoa a identificar. Dentro de cada situação, cada situação que a pessoa age mal, cada situação que a pessoa tem um comportamento repetitivo, um padrão repetitivo, onde ela se doa demais, onde ela não consegue dizer não, onde ela não consegue delegar, a gente vai ajudando a pessoa a reconhecer esses pensamentos, a reconhecer esse ímpeto de agir assim, e vai treinando novos comportamentos. Caso você não consiga fazer isso sozinho, procure um auxílio profissional, recomendo muito que você considere procurar alguém que trabalhe com a terapia cognitivo-comportamental. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, inclusive, o link para a minha lista de espera. Eu não tenho previsão de novos atendimentos, mas caso você busque esse contato, preencha seus dados aqui na lista de espera, que em algum momento, eu ou alguém da minha equipe acabaremos entrando em contato. Espero que tenham gostado do vídeo, e caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou respondendo vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.